Música A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai julgar sob o rito dos recursos repetitivos uma controvérsia cadastrada como tema 1249. A questão submetida a julgamento irá definir qual é a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha e também se é possível a fixação pelo magistrado de prazo pré-determinado para a vigência dessas medidas. Em um dos recursos representativos da controvérsia, o Ministério Público de Minas Gerais pediu que as medidas protetivas concedidas a uma mulher fossem mantidas sem a vinculação de prazo certo de validade. No caso, elas foram concedidas por 90 dias, período após o qual serão reavaliadas. Para o MP, a exigência de revisão periódica pode ocasionar a revitimização das mulheres. A relatoria do julgamento sob o rito dos repetitivos é do ministro Joel Ilan Paciornik, que verificou haver posicionamentos divergentes no STJ sobre as questões de natureza jurídica e possibilidade de pré-determinação de prazo de duração deste tipo de medida e decidiu não suspender a tramitação dos processos com a mesma questão jurídica. Ainda não há data marcada para o julgamento. Legenda Adriana Zanotto